Dia 26 de julho, nós recebemos aqui a nossa psiquiatra, que ela vem atender a nossa rede de psiquiatria de pacientes que precisam desse atendimento, via consórcio. A gente destacar mais uma vez esses profissionais que estão aqui no nosso município, justamente para atender a nossa demanda. Sim, a nossa população precisa, não só da saúde mental, quanto das demais áreas em especialidade. Bom, secretário, e nessa visita dela, como que foi a quantidade de pacientes presentes? Ela fez atendimento de novos pacientes e atendimento de retorno. Deu aproximadamente, em média, 40 atendimentos realizados no dia. Aquelas pessoas que têm interesse em estar consultando com esses especialistas, também é só estar procurando as unidades de saúde. Como que funciona, secretário? Elas passam por atendimento prévio, no PSF, e o médico clínico geral que atende na unidade, ele faz o encaminhamento, caso haja necessidade.